O CAPÍTULO 16 DE EPISÓDIO DE RECKIN Oi amigos, sou o Diego Mariou, autor da Saga dos Deuses EPISÓDIO DE RECKIN CAPÍTULO 16 ASSASSINO Ceia continua diante de Brontes, o deus Ciclope Negro que entende que os deuses começaram as guerras para criar sua própria Agartha o paraíso terrestre não consegue acreditar que eles, os cavaleiros lutam constantemente, perdem seus amigos e derramam sangue sem saber que seu propósito principal é se tornarem materiais Brontes explica que quando se aprisiona uma variedade de criaturas muito venenosas em um jarro o último que resta é aquele cujo veneno foi capaz de matar todos os outros esse é exatamente o mesmo caso aqueles que se tornaram cavaleiros são os mais poderosos entre os humanos quando Pegas o adiciona a seu poderoso cosmo a terra dos deuses só fica mais firme O novo mundo desejado pelos deuses é uma verdadeira Agartha um paraíso eterno que será completado com ossos, carne e sangue dos mortais esse é o valor absoluto da existência humana mas Seiya não se importa os humanos não vivem para os deuses Brontes reforça que mesmo dessa forma a verdade continua igual o santuário é o mecanismo de criação de heróis precisamente porque esta é a sua função principal produzir cavaleiros em massa desde os tempos mitológicos o santuário é o mecanismo criado pelos deuses ou melhor um deus ex-máquina portanto é uma máquina usada para produzir heróis artificialmente os sagrados cavaleiros todos os cadáveres dos guerreiros caídos já estão integrados na terra divina todos eles se tornaram boas paredes pilares e pisos nessa situação Seiya é o último humano que se opõe aos deuses até o fim aquele que eliminou todos os seus inimigos e conquistou o direito de se tornar um muro forte Brontes ordena que ele dê a sua mão a seus companheiros e amigos Seiya será a pedra angular dos deuses por toda a eternidade eles continuarão a viver como objetos conscientes mas isso está fora de questão para Pegaso ele acredita que o deus Ciclope não decidirá o futuro com seus discursos egoístas e arrogantes Seiya não crê em contos de fadas muito menos contado por alguém que não lhe disse quem realmente é o cavaleiro agora só tem um objetivo em mente Seiya desfere o cometa de Pegaso irá salvar a Atena a todo custo pois tem total fé em sua deusa O adversário se apresenta como o Ciclope Brontes aquele que faz o raio por enquanto é isso que importa Seiya se irrita O cavaleiro percebe que seu ataque foi movido livremente de qualquer lugar Seiya pergunta se Brontes consegue fazer isso com todos os golpes todos os ataques de Seiya se movem através do espaço e o atingem diretamente Brontes revela que os humanos tem o direito de se opor aos deuses da mesma forma os deuses tem o direito de punir os mortais Brontes ataca com O caminho carmesim infinito O Ciclope quer que Pegaso entenda Resistir aos deuses é um ato de desespero O preço não é a morte mas o vazio Além disso não há ninguém para ajudar o cavaleiro Seiya está sozinho Completamente envolto em trevas na total escuridão Ele sente o movimento através do espaço Outra dimensão interfere e distorce o espaço Brontes dispara novamente o advento do vórtice carmesim Ele vai aniquilar esse fenômeno esmagando a força que manipula essa dimensão Brontes percebe que alguém realiza movimentos repetitivos pelo espaço Então Lança mais uma vez o caminho carmesim infinito Brontes percebe que ele se esconde entre o tempo e o espaço Mas seu olho vermelho o detecta e ordena que se revele Brontes usa O corte espacial Cortou o espaço Seu advento do vórtice carmesim é a fonte da sua capacidade de se mover espacialmente De repente Ele sente o poder que não pertence ao mero humano Surge alguém em sua frente e ele pergunta quem é O rapaz com capa usa Excalibur Revelando que o nome que lhe deram não é de um homem É Shura Aquele que prova causalidade Brontes o reconhece É o assassino Se curtiu o conteúdo Deixa seu like Subscribe Comenta Hashtag Shura Muito obrigado Completamente envolto em trevas Na solidal Na solidal Na total escuridão Tá bom? Tchau